Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade. Prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde, pra gente desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Agora são seis e quinze da manhã. Seis e quinze da manhã, gente, e já tô levantando aqui. Hoje eu não vou caminhar, né? De sábado e domingo eu não vou. E vou fazer um cafezinho pra gente. A cozinha amanheceu até limpa, só tem uma loucinha ali que é do café da tarde de ontem, né? Mas fogão eu limpei ontem, era cinco horas da tarde, eu tava terminando de limpar o fogão pra ir buscar o Kaique no curso. Acabei nem gravando pra vocês, que foi bem puxado, né? Por causa dos horários que a gente tem que fazer, né? Então, fui buscar ele no curso, depois tomamos café, fui levar ele pra escola. Então, eu encerrei o vlog mais cedo ontem. E eu vou fazer um cafezinho agora e já tô pegando roupa pra lavar, gente. Ai, meu Deus do céu! Porque eu ajudei o Xande essa semana, eu mexi com o pessoal do grupo, né? Finalizei grupo, fiz live, tô fazendo as inscrições do pessoal que tá entrando, né? Que é até amanhã só. Então, esse vídeo vai segunda-feira. Então, eu já vou ter finalizado as inscrições. Então, eu não fiquei lavando roupa. Lavei assim, eu peguei umas pecinhas, coloquei na máquina, programei e ficou pronta. Só que tem o uniforme do Kaique, né? As camisas pra ele ir pro curso, tem que lavar. Aí tem o uniforme da Amanda também, tem as roupas de usar em casa. Então, hoje eu vou ver se eu bato tudo no tanque. Mas, falaram que no final de semana ia chover. Então, eu quero ver se eu lavo essa roupa cedo, pra ver se seca o mais rápido possível aí, né? Então, tem bastante roupa pra lavar. Vou passar um cafezinho. O Chiquinho já chegou pra beber aguinha com néctar. Já vou colocar ali pra eles também. E é isso, bora começar o nosso dia. A minha intenção é lavar roupa. Eu tenho que fazer o almoço, né? E vou mexer com as plantas lá. Com a parte da suculenta, das latas e tal, tá bom? Esses são os meus planos. A Amanda, ela tá ruim da garganta, gente. Ontem ela tomou remédio. O Xande tá ruim de gripe. Eu tô querendo chegar na minha suculenta, mas tá difícil. Olha só o tanto de roupa. Ainda vou buscar toalha de banho. E tem que pegar toalha de mesa e pano de prato. Que aí eu venho recolhendo tudo da casa, né? E olha que eu lavei as camisetas do Kaique durante a semana, né? Camisa de curso dele, né? Mas olha só, gente. Ai, ai. Eu tô querendo lavar a roupa cedo, porque diz que vai chover hoje. E ali tem muita blusa grossa do Kaique, blusa de frio, né? Então, se chover, aí como é muita árvore aqui, se torna mais úmido. Demora um pouco secar. Então, eu vou ver se eu já lavo pra colocar lá pra secar, né? Mas eu tô batendo aqui as roupas, ó. Já até joguei uma água aqui no chão. Aqui é tudo camisa branca. Agora eu vou tirar daqui. E já coloquei lixo também pro coletor. E bora lá. 7h45 da manhã. E eu estou como... Tô batendo roupa, que fica aqui embaixo desse litrô do banheiro, ó. E, gente, eu tô terminando já de lavar esse banheiro de visita. Aproveitei e deixei ele bem cheiroso, né? Porque a gente entra na cozinha, dá aquele cheiro de limpeza, né? Então, eu gosto sempre de lavar esse banheiro. Essa semana eu não tinha lavado. Então, eu já tô secando. Só falta passar o último pano com um cheirinho, né? E fica o banheiro limpo aí pra semana que vem. Aí, acho que eu vou aproveitar o pano e já dou aquela varridinha na cozinha. Enquanto isso, eu vou lavando as roupas lá, né? E é isso. Aí, eu já tinha limpado o meu banheiro, o meu quarto. Lá dentro tá tudo limpo, né? Então, eu só vou passar um paninho na cozinha mesmo pra tirar o pó, né? Da gente ter andado durante esses dias. E tá tudo ok. Vai aspirar a piscina. Ele coloca água na mangueira pra não... Não encher de ar, entendeu? Aí, facilita muito mais a aspiração. Olha lá. Colocou muita? Olha o nosso dia. Daqui a pouco eu quero ver se eu começo a mexer com as plantas, né? Já lavei o banheiro de visita. Aproveitei na hora... No último pano que eu passo com cheirinho. Aí, eu passei também no chão da cozinha varrendo. E aí, já tá tudo cheirosinho lá. Depois, eles lavam a louça e limpa a mesa lá, né? Que ainda nem tomaram café. São sete horas. Sete e cinquenta. Já colocando aqui as blusas de frio. Aqui já tem roupa escura pra enxaguar. Calça do uniforme do Kaique. Uniforme de serviço da Amanda também, que é escuro. E aqui, gente, eu já coloquei... Olha lá, as camisas brancas pra secar o mais rápido possível. Nossa! Apareceu um tício! Bom dia, Didi! Você! Cedo assim! Hã? Aí, já coloquei pra secar, gente. Porque a prioridade é os uniformes secarem, né? Aqui, ó. Tô esperando pra ver se... Se vai pra frente essa... Mudinha de rosa que eu tô tentando fazer. Aqui são onze horas, ó. Acho que elas vão... Essa daqui tá super bonita, ó. Acho que elas vão começar a abrir. Nove horas da manhã, gente. Olha só. Aqui tá cheia de roupa. Aí, vira aqui, ó. Tá cheia também. Eu coloquei as mais grossas ali, porque pega mais ventilação, né? Dos dois lados. Pra ver se seca mais rápido, né? E eu vou aproveitar, vou pegar a bangueira. E vou dar uma lavadinha aqui, ó. Nessa lavanderia aqui, que tá com bastante folha. Teve umas meninas que falou... Pri, por que você não põe piso aí? Aqui, a gente vai fazer o acabamento, né, pessoal. Só que é nas nossas condições, tá? E hoje ainda não dá pra gente colocar o piso. Até porque tem que arrumar aquilo ali, ó. Que o pedreiro fez o favor de deixar daquele jeito, né? Então, se ele tivesse colocado certinho o cano embutidinho, aí a gente mesmo já vinha colando o piso. Já teria até colocado, talvez, uma ardósia, né? Mas, como ficou daquele jeito, agora tem que mexer de novo, né? Enfim. Aí eu vou lavar aqui, que tá com bastante folha. Aqui tem umas roupas ainda pra bater, que essa aqui é roupa que o Xande usou pra pintar, tá vendo? É tudo roupa de trabalhar aqui na chácara, ó. Mas essa aqui é tudo roupa já... Aí eu bato por último, né? Pra aproveitar o sabão. Esse aqui eu uso por último o sabão e lavo. Ó, tá vendo? Tá com bastante folha. Como disse que vai chover hoje, aí vai dar uma amenizada nessa poeira, nessas folhas. Então, eu vou colocar a mangueira e vou lavar. Aqui, talvez eu faça algumas mudanças aqui básicas, né? E aí eu vou deixar gravando pra vocês. Tchau. 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 aqui, eu aproveitei, ó e lavei esse chão aqui que é o cimento queimado, até a entrada ali da cozinha, lavei tudo aqui, também joguei água nesses muretinhos, porque tem muito pó, né a mesa também, ó essas coisas aqui não são minhas por isso que fica aqui separadinho aqui eu tirei aquele móvel que tava fechando aqui coloquei aqui, ó, que na verdade eu uso as louças que estão aqui dentro pra fazer comida no fogão, né então ele tava pro lado de cá e eu levei ele ali aí aqui lavei também aqui limpei, molhei as plantas coloquei esse armarinho aqui, ó, de madeira que ele ficava pra lá também porque aí eu vou usar aqui no fogão a lenha mesmo, então quanto mais próximo, melhor aqui, dei uma limpada arrastei tudo também, tinha muita folha ali embaixo, né lavei tudo aqui, e gente já está garoando se vocês observarem nessa parte aqui, ó, dá pra ver já começou a chover aí eu trouxe todas as roupas aqui e aquelas camisetas branca, camisa social branca e as blusas de frio que eu tinha estendido lá fora já secou aí eu já recolhi, já guardaram já dobraram, guardaram e essas roupas que estavam aqui, ó encostada na parede ainda tá úmida então eu trouxe pra cá mas ficou assim, ó tudo lavadinho agora é só deixar aqui conforme vai bater no vento vai secando eu lavei tudo aqui arrastei tudo já fechei tudo ficou tudo limpinho, gente por aqui o dia está rendendo, gente aqui, ó temos mandioca acabei de fritar cozinhei já guardei um pouco cozida e essa daqui é o que nós vamos almoçar aqui tem salada aqui já tem um bolinho pronto bolinho pronto aqui, ó pro café da tarde aí aqui louça lavada que a Amanda lavou o Caíque guardou aqui temos linguiça tô fervendo feijão e tem feijão preto no micro-ondas também aqui tem um restinho de arroz aqui eu tô fazendo temperinho pra fazer o molho que eu tô fazendo um ravioli esse aqui é de queijo, né aí o Caíque come também e, gente aqui eu estou fazendo um pudim aquele pudim de pão tinha aí pãozinho duro aí eu fiz aqui agora é só deixar nessa panela aqui vai uns 25 minutinhos aí já fica pronto gente desenformando o nosso pudim aqui olha só que coisa mais linda que ficou olha isso lindão, gente deixa eu mostrar uma coisa pra vocês olha isso coloquei toda a roupa no varal corri recolher porque começou a chover tirei toda a roupa o que secou eu tinha guardado já olha só agora são 2h55 da tarde olha o sol e no fim não choveu é nada, gente sabe o que é nada? e eu recolhi toda a minha roupa ainda bem que ali também seca olha o vento ó tá ventando demais mas o importante que tá tudo lavado se não secar hoje amanhã tá seco, né? e eu vou fazer o que, gente? vou lá pro meu cantinho eu tava respondendo algum pessoal montando umas turmas, né? e agora eu vou vir aqui no nosso cantinho, gente vou ver se eu mexo um pouquinho com as minhas suculentas ali né? porque elas estão necessitadas olha só o que já temos por aqui flores as nossas orquídeas olha que coisa linda, gente olha, abriu quase todos os botões ó o nosso tucano tá que tal ó lá tá até fazendo a viradinha pra vocês verem ele e aí Tchau. Vamos lá, gente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as mudas aqui e vou plantar elas separadamente, tá? Em vazinhos, latas, enfim. Olha, essa aqui também tá bem bonita. Essa aqui não tá tanto não, mas tá saindo muda. Essa daqui também, ó, tem muita muda ali. Essa aqui é a Lovely. Olha que linda que tá. Essa daqui é a mesma dessa daqui. Então, eu vou tirar essas mudas. Essa daqui eu não sei o nome. Alguém sabe o nome dessa daqui, gente? Olha que linda. Eu comprei ela. Ela era tão pequenininha. Tão pequenininha, gente. Sério. Olha essa aqui gracinha também, ó. Tá bem estressadinha, tá vendo? Então, eu vou fazer isso. Eu vou separar essas daqui porque elas, ó, estão começando a ficar judiadas, sabe? Então, vamos fazer os replantes. Pessoal, já estou por aqui mexendo com as minhas bonitas. Mas acho que essa terra aqui não vai dar não, gente. Vai dar nem pro começo. Já coloquei aqui, ó, cinza pro fogão a lenha, com os pedacinhos de madeira queimado, né? Sobra de lá. Vou colocar aqui a nossa terra. Essa é comprada, mas normalmente eu pego do bosta. É que não deu tempo, gente. Eu fechei aqui, ó, ver os adubos, porque eu achei que ia chover. Aí eu coloquei a tampa aqui pra não molhar, ó. É palha de arroz carbonizada. É ótimo pra ajudar com a drenagem. Torta de mamuna. Não precisa ser muito não, tá, gente? Uma colher. Coloquei umas duas colheres aqui, tá? E farinha de osso também, ó. Vou colocar aqui umas duas colheres. Olha só, ficou prontinha aqui a nossa terra. E agora eu vou colocar aqui. Ó, já coloquei aqui embaixo pedra e eu purei a lata, tá? Tá bem furado. Tá. Aqui dentro eu tô colocando, ó, purei e tô colocando pedra. Como aqui nesse pedaço tem muita pedra de construção, eu tô pegando aqui mesmo. Olha só, gente. Aí eu vou pegando as pedras aqui do chão, né? Porque de qualquer jeito essas pedras acabam voando com a roçadeira. E depois eu vou colocar a nossa terra e por último a nossa planta. Bem furada a lata, ó, tá vendo? Pra na época de chuva ter uma boa drenagem. As pedras. Coloquei terra, tá? São nessas latas aqui. Ainda tem mais duas pra eu plantar e duas pra eu pintar, tá bom? E olha quantas mudas dessa daqui, ó. Eu não sei o nome, gente, ó. Tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mudas, gente. Muita muda. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma grande, uma pequena, não. O certo era eu colocar uma só, né? Mas acho que eu não vou ter vaso pra tudo. Ó. 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 Amém. Amém. O tempo já mudou por aqui de novo, olha só, gente, como que está. Eu tô juntando as minhas coisas, que daqui a pouco começa a garoar de repente, e tinha muita coisa espalhada aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é pra levar pra lá, esse aqui eu vou pintar, isso aqui é ferramenta do Xande, ó, esse aqui eu vou pintar. Aí, por enquanto tá assim, olha só. Aqui eu plantei essa daqui, que eu não sei o nome, essa, essa daqui que já estava aqui, ó. Aí, dessa mesma espécie eu coloquei aqui, aqui, essa daqui é a orelha de elefante, que eu tinha feito muda, e esse aqui foi um rabo de macaco que quebrou, e eu coloquei aqui na pressa e acabou ficando. Esse aqui, que é a mesma espécie dessas, e essa. Essa daqui já estava lá, ó, ela tá meio estiolada, mas eu deixei, quem sabe ela, né, não pende, porque ela estava na sombra, e eu trouxe ela pra cá. Aí, na verdade, eu tenho que fazer assim, que o meu toque não vai deixar. Ah, esse aqui, gente, é fundo de garrafa pet. É a mesma espécie, tá vendo? Aí, eu ia pintar, na verdade, ela tá bem furadinha embaixo, ó, eu ia pintar ela pra ficar, né, mas acabou que não deu tempo, e eu coloquei aqui mesmo. Isso aqui era umas mudinhas, que estavam naqueles lá. E aquele lá, eu troquei, tirei todas as mudas, coloquei aqui, e aquele lá eu troquei a terra, coloquei terra, farinha de osso, torta de mamona, e coloquei as mudas que estavam naquele monte de vasinho pequeno. Essa garrafa que eu uso, quando tá muito seco, eu encho ela, e venho molhando devagarzinho as plantas. O colar de pérolas, que eu coloquei ele todo pra dentro, porque aí, tudo isso aqui vai virar muda, né, aí enraiza tudo, ó lá, ó. Ó quanta raiz aqui já. Esse aqui também é muda, que tava tudo espalhado em vasinhos, esse bloco já estava aqui, que é a casinha que eu tinha feito. Aqui eu coloquei duas mudas de orelha de elefante, que tá seguindo esse padrão, mas eu acho, gente, que na verdade eu fui fazendo e fui só colocando aqui, né. Eu acho que eu vou trazer pra cá, ó. Tá vendo? Se eu tivesse pintado essas pets aqui, ia ficar bem bonitinha, né. Mas acabou que não deu tempo, é assim mesmo. E aí, aos poucos, a gente vai organizando, né. As plantas estavam precisando, gente. Deixa eu colocar assim, ó. Essa aqui é paraguaia, ó. Essa aqui é paraguaia. É a que eu mais tenho aqui. Aí. Ó, ficou assim por enquanto. A nossa prateleira, ali são as latas, ali em cima. Aqui é tudo coisa pra levar. Ali, aquele balde é um balde de tinta que a gente comprou. A tinta acabou. Aí ele lavou o balde. E eu coloquei ali os meus adubos. Coloquei ferramentas, né. Faca, essas coisinhas que eu uso pra podar as plantas, né. E tampei. Porque aí se chover também não molha. Esse aqui vai pra lá. Esse aqui, ó. Acabou. Minha cinza. Tem que encher de novo. Aí eu dei uma limpadinha na mesa. Olha só. Aqui a nossa orelha de elefante. Aqui eu vou fazer as mudas de rabo de macaco. Só que eu preciso de terra, né. E essa terra aqui, ó. Só sobrou aquela ali. Não vai dar, não. Ixi, não dá pra encher dois vasos desse. Então, vai ter que aguardar. Mas tá assim, ó. Olha que delícia. E já vai, ó. Começar a chover. Eu vou parar também. Vou recolher as roupas, ó. Cinco e treze. Eu não vi nem hora passar. Vou recolher as roupas. Depois vou tomar um banho. Eu preciso fazer minha unha. Hoje é dia de culto também. Mas, ó. Eu ainda preciso pegar esse pneu aqui. Tá vendo? Preciso pegar aquela carriola azul lá também. Pra replantar. Eu tirei as mudas de lá, gente. Mas, mesmo assim, ainda tem bastante muda. Olha só. Eu ia tirar essa daqui, mas eu fiquei morrendo de dó. Aí depois eu tiro, né. E replanto ela aqui mesmo. Olha só. Quanta muda aqui, ó. Tá vendo? Aí eu tirei muda dessa daqui, que tava aqui, ó. Ainda eu tenho que vir fazendo essa limpeza aqui, ó. Das folhas. Tá vendo, ó. A gente vem tirando todas essas folhas aqui pra não... Ficar acumulando umidade, né. Aí eu deixei essas daqui ainda. Já recolhi as roupas. Já guardei. Agora são seis e trinta e nove da noite. E eu vou costurar essas duas calças saia aqui da Amanda. Faz dias que tá aqui, gente. Cês acreditam nisso? Faz dias que tá aqui. Acho que até nas fotos que eu faço aqui no espelho... Aparece essas calças ali em cima, que tá separada. Porque descosturou aqui embaixo. Mas essas calças aqui... Foi as primeiras que a gente recebeu da Lady Look. Isso aqui a gente morava na outra casa. Só que eu tô morando aqui vai fazer três anos. São as calças saia que a Amanda mais usa, né. Aí deu uma descosturadinha. Ela pediu pra eu costurar. Então, eu vou passar rapidinho a costura aqui, né. E faz tempo que eu não mexo com a minha máquina. Ai, meu Deus do céu. Que saudade. Quero fazer uma toalha personalizada pro Xande, né. Com instrumento. E tem as capas de almofada também que eu quero fazer. Vamos ver se a Tissa consegue chegar aqui antes da Mel. Ela tava esperando eu vir sentar aqui, ó. No deck do Xande. Agora já vai dar seis horas da tarde. E ela tava esperando pra vir aqui comigo, ó. É capaz da Mel surgir do nada e chegar aqui antes dela. Aí, como as duas brigam por causa do ciúme, aí a Tissa acaba não vindo. Se segura, Diti. Que orgulho, Ditizinho. Ai, que orgulho, filha. Pronto, agora ela vai ver tudo. Tudo que tem direito. E aí E aí E aí Amém.